e Ipanema. Bate um fio. Vamos lá, fazendo conexão direta ao vivo por telefone com o Felipe França, a história que ele vai contar pra gente, vai trazer a partir de agora, é muito legal. O Sesc Sorocaba vai realizar nesse domingo, dia oito, a partir das onze horas da manhã, uma atração circense, um espetáculo muito legal, chamado qualquer verdura, que seria a expressão em espanhol, de qualquer coisa pro bom português, é um espetáculo encabeçado pelo equilibrista e o palhaço Rafael Dante e o Felipe França, eh, pra traduzir isso, pra falar em português pra gente, afinal, o Rafael Dante é um argentino, fala um portunhol pra rádio, não ficaria tão bom, Felipe se colocou à disposição na produção do evento pra falar com a gente, Felipe, muito boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, boa noite pra todos os ouvintes do Na Noite, da Rádio Ipanema, estamos aqui em São Paulo, preparando aqui pra turnê do Rafael Dante pelo Sesc. Vai ser muito legal, cara, porque assim, vocês já passaram por países como Espanha, Suíça, Suécia, Alemanha, foram até pra Lituânia e vocês fazem espetáculo como se fosse de rua, equilibrando bolas com caixas, como é que é isso? Pois é, o qualquer verdura, na verdade, é uma sucessão de números de equilibrismo, que pouca gente viu, hoje em dia com tanta habilidade e humor que o Rafael faz, né? O espetáculo ele surgiu no Parque do Retiro, na Espanha, o Parque do Retiro é um dos templos do circo de rua, né? Ali se vê artistas de todo lugar do mundo e lá começou esse qualquer verdura. De lá pra que ele circulou por vários países da Europa e pela primeira vez tá chegando aqui no Brasil. Que legal, que maravilha. E como é que vai funcionar isso lá no Sesc Sorocaba? Vai começar às onze horas da manhã, quanto tempo de espetáculo, é algo que as crianças vão gostar de assistir também, é um espetáculo pra toda família, Felipe? Isso, é um espetáculo pra toda a família e desse caso pras mulheres, né? Oito de março é um dia das mulheres pra começar o dia bonito, gostoso, em família, a gente convida pro qualquer verdura lá no Sesc e depois, de repente, vê o jogo da imitação, o filmaço que tá passando, que vocês recomendaram que eu vi, que é excelente também. É muito legal também, esse esse é bacana, cê me pegou de surpresa. Vamos lá, conversando com o Felipe França, ele que faz parte da produção aqui no Brasil, do espetáculo Sissense, qualquer verdura ou qualquer coisa em português, do palhaço equilibrista, o Rafael Dante, ele tá muito empolgado nessa visita ao Brasil, é a primeira vez que ele tá passando por aqui, Felipe? É a primeira vez, ele na verdade já havia vindo por Brasil por conexões de avião só, chegou hoje no Brasil, tá encantado aqui pela comida, já a gente já foi hoje na Vila Madalena em São Paulo. Ah, cê é esperto também, né cara? Poxa, tem que começar pelo ponto bom e depois aproveitar mais ainda a noite de Sorocaba que me falaram que é boa também. É boa, é boa e se você descobrir algum lugar melhor ainda, liga pra nós que eu e Luizinho tamo aqui na espera, beleza? Então combinado. Então maravilha. Bom, o espetáculo vai acontecer domingo, dia oito às onze horas da manhã lá no Sesc Sorocaba, no teatro que fica na rua Barão de Piratininga, número cinco, 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 no Jardim Faculdade, é muito fácil, acesso pela Washington Luiz, os ingressos dezessete reais inteira e oito e cinquenta pra quem for é sócio do Sesc, né? Cinco reais pra quem for trabalhador do comércio, lembrando que tem estacionamento, tem muita coisa bacana. Convida esse povo Felipe e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, espero todos vocês lá, pessoal de Sorocaba não perca o espetáculo, é uma oportunidade pra ver o que está sendo feito do circo em outros países eh na Argentina, na Espanha e e ter contato com novas expressões circenses, né? Ver um espetáculo de equilibrismo, de humor pra toda a família, bom, esperamos todos vocês lá. Muito legal, falamos com o Felipe França sobre esse espetáculo no Sesc Sorocaba. Na noite Ipanema. E aí E aí